E aí, loners! Hoje estamos trazendo um vídeo com todas as novidades do Major Update de Atomic Picnic. A primeira coisa que você vai notar é a nova mecânica, devices. E não, não estamos falando de alavancas ou botões, mas de explosões, chamas e, claro, muito gelo. Estalo, chamusca e friacas são a nova onda. E pra todos aqueles momentos em que sua internet decidir tirar férias ou você quiser jogar no seu Steam Deck, temos uma grande notícia. Sim, agora você pode curtir o Atomic Picnic no modo single player sem precisar de conexão à rede. Isso mesmo, agora dá pra jogar até no avião. Mas peraí, ainda tem mais. Novos inimigos estão prestes a dar as caras. Conheçam o Charger e o Wisp. Esses dois não estão pra brincadeira e vão dar um jeito de tornar seu piquenique um verdadeiro desafio. E claro, pra manter as coisas emocionantes, todos os inimigos antigos, armas e upgrades foram rebalanceados. Preparem-se para uma nova experiência. E aí, o que vocês acharam dessas novidades? O Atomic Picnic tá mais louco que nunca. Com tudo que adicionamos de novo, você não vai querer perder essa atualização. Então corre já pra Steam e atualiza a demo. Ah, e não se esqueça de seguir a Bitcake para não perder nenhum detalhe das nossas próximas aventuras. Até a próxima, loners!